Porque você tem uma forma de falar sobre o Botafogo bem particular, você afirma as suas convicções doer a quem doer. Isso aí já te trouxe problemas? Já, claro. Eu acho que... E a gente vai mudando também. Eu tenho uma convicção que ela vai além só do Botafogo. É uma convicção que ela vai numa leitura de futebol. Eu já tive blog, já tive site, página no Facebook, mas o que bombou mesmo foi o Instagram, como você falou. Já tô com 52 mil inscritos e no canal no YouTube eu tô com 50 mil. E a gente tem apenas um ano e meio de canal no YouTube. Então isso é um número muito bom. A gente tem 50 mil, então 4 com 51. Estamos com esse objetivo dos 100 mil e tudo mais, mas ainda vai demorar. Só que, cara, o que eu penso é que a gente tem que ter uma... Primeiro a gente tem que ter um embasamento, certo? Independentemente do que a gente acha, daquilo que a gente gosta mais. A gente tem que ter como jornalista, como comunicador e também como uma pessoa que passa uma opinião e acaba indiretamente influenciando em opiniões de pessoas, né? Aquilo que a gente fala, o cara acaba comprando o discurso e reproduzindo. Você tem que ter um embasamento. Você não pode só falar que o trabalho de um técnico é ruim porque você não gosta. Você tem que ter uma base. O que ele tá fazendo? O que ele tá tentando fazer? Ele tá executando bem ou não? E você tem que analisar. E às vezes, cara, por ser uma coisa muito, vamos dizer, às vezes um pouco mais científica, uma coisa fora do padrão comum, de fora técnico e tal, isso acaba me trazendo um pouco de problema. Porque eu sou um cara que eu sempre enxerguei no futebol brasileiro o grande problema, a alta cúpula. Você tem os jogadores que às vezes você tem as pernas de pau. Você tem os técnicos que às vezes você acha uns professores pardais ali que são meio enrolados. Mas o principal, o que faz com que a gente tenha treinadores sendo demitidos o tempo todo e jogadores insuficientes em grandes clubes, são os diretores, aqueles estatutários, aqueles caras que não entendem nada de futebol e gerem grandes equipes. E aí, quando eu falo que o principal problema são esses caras, o pessoal acha que eu tô defendendo um técnico. E aí acontece, isso é do jogo, as pessoas vão tendo as interpretações.